Fala galera, eu me chamo Dirland Lopes e aqui você vai aprender a instalar e configurar o OBS Studio. Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos lá agora, vamos saber como baixar o OBS e instalar o OBS. Você vai abrir seu navegador aí, você coloca aqui, no load, já aparece aí, OBS Studio 64 bits. Aqui o meu é 64, né? Então nesse primeiro site que aparece aqui, você já pode clicar para baixar. Vai abrir aqui, aqui já está no Windows. Aqui do lado. Baixar instalador, isso que eu quero. Dar um clique. Pronto, ele já está fazendo o download aqui. Assim que fizer, vamos fazer a instalação e depois configurar para não travar no seu computador. Essa configuração que eu vou mostrar para vocês é uma configuração que eu usava no notebook também. Usava não, ainda uso no notebook, né? E o notebook não é tão rápido e não travava. Vamos lá. Deseja permitir aqui só para... Permissão. Agora vamos começar a instalação. E aí você avança. O aplicativo é pequenininho, 300 e poucos. Legal. Aqui estou fazendo a instalação já. E já instalou. Fui super rápido, né? Deixa eu diminuir aqui. Tiro essa página para ficar melhor para vocês enxergarem. Está aqui. Para abrir o OBS. Eu vou deixar aqui para abrir. E apertar. Finish. Já abriu aqui. Não sei se vocês estão vendo como ele é. Lembrando, isso aqui é para você fazer live no TikTok, no Kawai. No... Kawai não. No TikTok, no YouTube, Facebook. E vários outros que têm uma chave, né? Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz a live. Primeiro, hoje é só a instalação e a configuração básica. Que mesmo sendo básica, a qualidade vai ficar perfeita. O seu vídeo. Agora vamos para a configuração. Minha tela está tão estranha. Depois eu comprei outra tela melhor, né? Mas vamos lá. Aqui, em geral. Em geral, como eu falei, você escolhe o tema. Eu gosto do Dark. Aqui, você deixa marcado. Nessa segunda parte, você não marca nada. Aqui. Pode deixar do jeito que está. O que estiver marcado aqui, você deixa. Tudo o que tiver aqui. Bandeja. Ativa. Tudo o que tiver. Nessa parte daqui. Aqui, em geral, você não precisa mexer. Aí vem mostrar aqui. Mostrar alinhamento de pixel. Tudo. Pronto. Agora vamos para a parte de transmissão. Que hoje não vai ser transmissão. Saída de vídeo. Essa parte daqui é a parte mais importante que tem. É essa que faz o seu vídeo ficar travando ou não. Então, vocês têm que se ligar muito, muito nisso. Aqui sempre vai ter saída. Modo de saída simples, tá vendo? Vocês vêm aqui. Coloca avançado. Por que avançado? Se vocês observaram, já apareceu mais opções aqui, tá vendo? Faixa de áudio. Primeiro. Você deixa no 1. Faixa. Essa segunda parte aqui. Eu deixo no mesmo. Codificador. X264. Ou se você tiver uma placa de vídeo, como eu tenho a placa de vídeo. Eu vou colocar AMD HW. Que é a minha placa de vídeo, né? Mas se você não tiver, você deixa em X264. Se você não mexe. Controle de taxa de bits. Você deixa em CBR. Taxa de bits. Aqui é a taxa da velocidade da internet. Como eu tenho aqui em casa 500 MB de internet. Eu uso. Eu ainda uso pouco. Eu boto 2750. Mas vocês vão colocando devagarinho. Vocês vão aumentando ou diminuindo de acordo com a velocidade que vocês têm na internet. Intervalo de keyframe. Você coloca zero. Deixa zero. Predefinar. Aqui também. A qualidade. Aqui tem equilibrado. Velocidade. Eu deixo do jeito que está. Qualidade. Aqui o perfil. Se você quiser ir aumentando isso tudo aqui, você vai fazendo aos poucos. Mas eu vou dizer como está o meu, né? Eu vou mostrar como está o meu. Está desse jeitinho que está aqui. Aí agora vamos para a parte de áudio. Lembrando, essa configuração eu uso também no notebook que não tem placa de vídeo. E ele não trava. Aqui taxa de amostragem eu deixo 48. Canais, deixo estéreo. Deixo tudo normal como está aqui. Áudio, desktop padrão. Essa outra parte aqui, desktop também. Áudio do microfone ou auxiliar tudo. Eu não mexo nada aqui. Porque eu não tenho nenhuma dessas partes aqui separadas. Taxa. Olha, está tudo igual aqui. Desativar a oscilação de áudio. Também deixo. Então aqui, na parte de áudio, você não mexe nada. Outra parte importante que tem agora é essa aqui. Vídeo. Vídeo. No meu computador, no meu notebook, eu deixo aqui 1280x720. 1280x720. Esse é a minha configuração do computador. Aqui também eu vou ver se já tem. Eu deixo o mesmo. 1280x720. Então você deixa igual aos dois, tá vendo? Pode deixar. Aqui, valores comuns de FPS. Deixo em 30 também. Lembrando, essa configuração aí, se o seu computador for melhor, você vai aumentando, entendeu? Mas de início, pode usar essa configuração aí. Se sua internet a partir de 100 MB, ela não vai travar. Aqui em casa não travou. E no notebook eu não tenho placa de vídeo. Estou instalando agora no computador. E no computador tem placa de vídeo. Então se você fizer do mesmo jeito que eu estou falando aqui, vocês não vão se arrepender. E aí, vamos lá. Tela. Teclas de atalho. Eu não mexo aqui. Acessibilidades. Também escolhi cores. Essas coisas eu não mexo aqui. Agora vamos olhar em avançado. Avançado. Mostrar a saída. Direct 3D. Formato da cor. Esse formato da cor também eu não mexo. Eu deixo essa cor que está aqui. Limitado. Aqui embaixo. Atraso da transmissão. Eu ativo. Atraso da transmissão. Deixa eu ativar aqui. Ativei. Não, gente. Atraso da transmissão, não. Desativei. Desativei. O que você deixa ativado. É reconectar. Automaticamente. Você pode deixar. Aqui. Nessa parte daqui eu não mexo em nada, não. Estou olhando aqui. Deixa eu ver aqui embaixo. Alterar. Taxa de bits. Dinamicamente. Essa daqui é muito importante, viu? Alterar. Taxa de bits. Você vem aqui, ó. Ativa. Ativei aqui, ó. Porque aqui não aparece muito no monitor. Mas está ativado. Ativa esse. E eu acho que só isso. Ativar aceleração. Isso aqui. Ativar. Aceleração do hardware. Ele vai vir. Essa aqui em fontes, está vendo? Ele vai vir ativado. Em fontes. Você vem aqui. E desativa. Gente, essas manchas que estão aqui no monitor. Não é sujeira, não, viu? Hoje mesmo eu fiz uma limpeza, mas não sai. Deve ser já o tempo dele mesmo. Que fica assim. Pronto. O vídeo de hoje foi esse. Aí você vem aqui. O meu, o que é que acontece? O botão de OK, que fica aqui embaixo, ele não aparece. Então o que é que eu faço? Eu venho aqui em cima. Aperto com o botão esquerdo. Puxo para baixo. Seguro. E arrasto para cima. E aqui apareceu. Você aperta aplicar. E OK. Já está configurado o seu OBS. O OBS estudo precisa ser reiniciado. Deseja agora? Sim. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, se você aprendeu, deixa o like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Abraço a todos. Fui.